Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha aí no que a gente tem na loja de hoje. Primeiramente, aqui na primeira aba do destaque, a gente tem o novo conjunto. Na segunda aba do destaque, que continua como Sobe o Som, não sei porquê, mas tá bugado. Enfim, isso aqui é o destaque, não é Sobe o Som. Inclusive, eles já até saíram da loja. Mas, ok, a gente tem aqui na Sobe o Som, barra de destaque, o conjunto completo da Sonho e o Porto Belo, que é bem semelhante a eles, por isso até que tá aqui junto. Na aba diária, a gente tem aí duas skins, a Zina e a Terra, e quatro emotes. Como de costume, cara, a gente sempre tem aí dois itens e quatro emotes. Fora isso, aqueles outros itens todos que já estavam na loja e vão ficar aí por um bom tempo, cara, creio que até o final do mês. Bora falar agora da nova skin, cara. Essa skin aqui, ela foi vazada aí tem um tempo já, se eu não me engano, foi na temporada passada, como vocês podem ver aqui, capítulo 3, temporada 3. Cara, tinha algumas pessoas aí que eu via bem ansiosos por ela, mas a maioria não gostou. Eu, até então, não curti pra mim. É uma skin legal, se você olhar assim pra ela, ela é legal. Mas aí você para pra olhar esse chifre, cara. Cara, eu odeio skins com chifre, geralmente nunca é legal, eu nunca gosto delas, polui a skin. E se você parar pra analisar ela sem o chifre, ela é muito bonitinha, cara. Só que, na minha opinião, o chifre acaba com a skin. Mas ok, vamos dar uma olhada no jogo, talvez eu mude de opinião. É uma skin rara, custando 1.200 V-Bucks, e ela vem aí com a mochilinha Oculara, que é uma mochilinha bem grosseira, cara, bem, sei lá, bem grandona, também não sei se eu vou usar. Do conjunto dela, a gente tem aí a picareta A Fúria, também aí a mesma pegada da mochilinha, custando 800 V-Bucks, e tem também um envelopamento, que é o Foco Estelar. Ele é reativo, deve ter algum brilhinho ali quando você atira, e custa 500 V-Bucks. E por último, a gente tem aí o seu pacotão, que vem todos os itens que eu mostrei, e como brinde aí uma tela de load. Cara, essa tela de load tá muito louca, essa aqui eu gostei. Ela ali fazendo uma tatuagem, cara, muito da hora, o tatuador tem uma ursinha nas costas. Então, mano, muito legal, tem uma lhama ali, tem vários detalhes, uma tela realmente muito bonita. E o pacotão tá custando aí 1.800 V-Bucks, é um preço ok, cara. Eu não compraria a picareta, porque eu não gostei, mas se for parar pra ver aí a skin mais o envelopamento, vai dar o preço do pacote, vai faltar 100 V-Bucks, então acho que não tem muito problema, o pacote aí vale a pena, não tem muito o que falar, caso você vá comprar, né, enfim, isso daí eu comento lá no final do vídeo. Mas, antes da gente pegar aí o nosso pacote, vale lembrar, mano, se for comprar aí o seu pacotão da Desdemona, ou qualquer outro item na loja, tem muita coisa legal pra vir, e não apoia ninguém. Considera usar meu código, o código Marcontos, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal, você me motiva muito, me ajuda a continuar gravando, e me deixa feliz demais, sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, mano, é isso aqui, hein, vamos comprar o nosso pacotinho aqui um tanto quanto duvidoso, e vamos lá pro jogo dar uma olhada nesses itens. Os pontos dela, primeiramente sobre chamar atenção ou não. Cara, o monstro tá quebrando as coisas, vamos ficar pra cá pra ele não ficar fazendo barulho. Cara! Pronto, mano, e cheguem aqui, essa é a skin da Desdemona em game. Cara, é uma skin bonita, é uma skin legal, se você parar pra olhar. Ela é feia, pra minha opinião, pro meu gosto. Porque, mano, ela me lembra muito skins como Domínio, Malícia, Kuromura, skins nessa pegada ali mais inferno, mais algo assim. Não sei, cara, não é uma temática que me agrada muito. São skins ali bem grosseiras, bem... não sei descrever. Mas não é um estilo de skin que me agrada e não é um tipo de skin que eu usaria. Nunca usei nenhuma delas, nem pretendo usar porque não me agrada, a não sei que o meu gosto mude. Mas é uma skin bonita, cara, apesar disso, é bonita, só não é pro meu gosto. Se ela não tivesse esse chifre na cabeça dela, a probabilidade de eu gostar mais dela seria imensa. Mas como ela tem o chifre, que é um detalhe que também não me agrada em nenhuma skin, a Bruma, por exemplo, não são skins aí com chifre que eu gosto, não usaria, não curto. Mas tem o chifre, é isso aí, ok, é uma skin bonita, só não é pra mim. Vamos falar aí dos pontos dela, cara. Primeiramente, sobre ser discreta ou não. Na minha opinião, ela não é discreta, cara, porque a pele dela é vermelha. Ela é inteira vermelha, basicamente. Ela tem pouca roupa e a roupa é preta, então o vermelho dela destaca mais ainda. Ela tem um cabelo branco. Num geral, é uma skin aí que vai gritar bastante, vai chamar bastante atenção, independente de onde você estiver. Talvez ali na caverna chame um pouquinho menos, mas ainda assim é uma skin, sim, muito, muito chamativa, que com certeza vão te ver de longe. Movimentação. Cabelinho dela aparentemente é duro, coladão ali, talvez seja por conta da mochila, daqui a pouco a gente tira, mas não me parece, eu acho que ele é assim mesmo. Fora isso, cara, o rabo dela se move um pouquinho, ele tem aquela movimentação independente, como sempre, né, que as skins aí que tem um tipo de cauda, de rabo tem, ele fica ali balançando. E quando você anda, quando você pula, ele balança um pouquinho, mas, mano, nada demais, num todo ali é uma skin praticamente zero movimentação. A mochila dela, na minha opinião, esse daqui é o pior item do conjunto, agora nessa mochila aqui já não entra nem no quesito ali do tema dela que eu falei, mas sim porque é uma mochila gigante, cara, ela é grandona, ela é grosseira, vocês podem ver que é uma skin feminina e a mochila já tá grandona nas costas dela, numa skin masculina fica mais ainda, então, não, essa mochila que eu passo, achei ela bem, bem feiona, bem grosseira. A picareta entra praticamente no mesmo ponto aí da mochila, mas a picareta eu achei mais aceitável, cara, a picareta aí, na minha opinião, dá pra usar, ela tem uma temática que vai encaixar com aquelas skins ali que eu dei como exemplo, mano, Domínio, Malícia, Kurohomura, enfim, são skins ali que vão ficar legais com essa picareta aqui, e é da hora, mano, pra quem curte, dá pra combar aí numa boa, e ela também não é lá tão simples, ela é uma picareta que funciona normalmente, né, de duas mãos ali, com as picaretas padrões aí que a gente tinha e tem no jogo, o rastro dela é um tipo de fogo, o impacto é padrão, e quanto ao saque, cara, padrão também, som, ela tem um som aí de metal pesado, mas enfim, vamos dar uma olhadinha ali nela com mais detalhes. É uma picareta ok, eu não usaria com ela, eu creio que eu tenho opções melhores, eu usaria alguma outra ali, tipo a do Ruína, que eu acho que ficaria bem mais legal, mas enfim, é uma picareta da hora aí pro conjunto e pra algumas outras skins. Envelopamentos, em primeiro lugar aqui o dela, vamos ver o reativo dele. É, cara, é aquele reativo que eu sempre digo pra vocês que eu acho muito zoado, mano, que se vocês pararem pra ver, é um envelopamento incomum, ele é padrãozão, ele é bem simples. Aí, a Epic vem com a desculpa deles de que é reativo, eles colocam um mini desenho na ponta da arma, onde você nem vê, e quando você atira, ele dá um mini brilho que você também não vê. Então, eu acho zoado, sou total contra esse tipo de envelopamento aí, porque ele poderia custar 300 V-Bucks, o pacote sairia por 1.600, bem mais barato, o envelopamento também mais barato pra comprar avulso, mas é isso, cara, é um envelopamento que combina com ela, na minha opinião, tem outros melhores e não vale a compra por conta do preço, porque bonito ele é, né, cara, é bonito, é normal, bem simples. Coloquei aqui também o do Patrick Mahomes, aí já tá uma ótima opção, sem você precisar comprar o dela, caso você já tenha, e ficou muito bonito, cara, as cores encaixaram muito bem. Na sub, coloquei o vermelhão, também é um legal, é um clássico, né, cara, só que ele é metálico, e sai um pouco ali da skin, mas fica legal. E na Sniper, coloquei aqui o do Lord X, também é outra ótima opção, caso você tenha pego ali o passe de batalha dele, fica bem legal na mão da skin. Pra mim, o melhor deles foi aí, é... o do Patrick Mahomes, ficou muito legal na mão dela. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na visibilidade da skin, que, mano, ela por si só é limpa, cara, é uma skin normal, ela é magrinha, ela não tem muita roupa ou detalhes assim no pescoço, no ombro, então, não vai poluir. O cabelo dela também é bem certinho, como eu falei, ele não sai do lugar, ele é colado ali, é até um pouco estranho, mas, enfim, ela tem um bonezinho, tudo ali na cabeça dela é bem limpo, tirando o chifre, cara, o chifre me incomoda muito, mas ele não obstrui tanto aí a sua visão, não corrompe muito, acho que dá pra você usar tranquilo. A visibilidade da skin é excelente, na minha opinião. E a mochila, apesar de gigantona, mirando, ela não polui tanto o seu jogo, então, também tem uma visibilidade aí excelente, não vejo problema, eu só achei ela grandona mesmo ali, quando você tá normal, sabe, na sua visão normal, ela é bem grosseira nas suas costas. Ambos os itens têm uma visibilidade excelente. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na movimentação dela, que é praticamente zero, mas bora lá. Tá aqui a corrida em disparada, não é legal ali pela cauda dela, né, o rabo que ela tem ali, escalada. Eita, bugou tudo. Aí, agora sim, vem aqui de novo. E o deslize, calma. Também aí, bem normal. E por último, vamos dar uma olhada na construção, pra quem joga com construção. E é isso aqui, manos, essa é a movimentação dela. Cara, eu coloquei esse gliderzinho aqui da trícera, do Rex, né, mas o melhor glider que você vai encontrar pra ela é o do domínio, mano. Deixa eu até mostrar ele aqui, não sei por que que eu coloquei esse aqui, porque esse aqui é o melhor glider pra se usar com ela, vai ficar sensacional na mão da skin. Calma aí, que a gente já dá uma olhadinha. Vamos tirar aqui a mochila dela, pra gente ver ela aí sem mochila. E tá aqui, cara, ela sem a mochilinha. Vamos dar uma olhada no cabelo. Ok, agora ele balança um pouquinho, mas ele ainda é durão. Vamos ressurgir aqui pra gente ver se tá bugado ou algo do tipo. Calma, vamos dar uma olhada. É, cara, é um cabelo bem durão. Ele é algo comprido, assim, pra trás. Ele não tem uma movimentação lateral. Ele não tem muitos detalhes que se movem. Ele só é compridão ali mesmo. Ele levanta um pouquinho e nada mais. Me incomoda um pouco, mas eu não vejo problema. É um cabelo bonito, cara. Ela fica bonita aí sem a sua mochila. Infelizmente tem o chifre, né, mas tá aí pra vocês verem aqui mirando sem a mochila. E é isso, mano. Vamos só subir um pouquinho aqui só pra gente ver o glider do domínio com ela. Mas não todo, cara. Ok, gostei. É uma skin legal, mas como eu falei, ela não faz o meu tipo. Tá aqui o glider também bem barulhentão. Mas esse glider é muito lindo e muito legal aí pra essa temática, né, mano? Pra esse estilo de skin. Então, cara, no geral, é isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Vamos lá agora pros combos com ela. E pronto, manos. Voltei aqui agora. Bora pros combos, cara. Primeiramente, mano, a skin se resume mil por cento em vermelho. É só isso, cara. Você pode colocar ali alguns itens base em branco, cinza, preto. Mas, cara, o foco dela é o vermelho. Não tem muito como sair fora disso. Sugestões de picareta, cara. Também aí, novamente, vermelho e muito vermelho. Mas ok, cara. Picareta aí do inferno. Ótima opção. Do garra vermelha. Ótima opção. Do ruína também. Uma opção sensacional. E provavelmente seja a que eu vou usar. Outra opção excelente também é a calor da vingança aí. Que é gratuita, né, cara? Dá pra você pegar ainda pelo desafio ali do reiniciar um amigo. Então, mano, tem ótimas opções de picaretas pra ela. Todas ficam muito lindas na mão da skin. Agora, vamos lá pros combos, cara. Começando aí, mochilinhas da DC. Coloquei a mochila do Arraia. E eu já vou mostrar pra vocês aqui algo que me incomoda muito. Quando você coloca uma mochila nela, o cabelo dela fica curto. Como vocês viram lá no jogo, ele é até aqui assim, mais ou menos. É um cabelo longo. Então, ele fica até metade das costas dela. E aí, pra evitar bug, quando você coloca uma mochila, ele some, né? Ele diminui. Porém, ele meio que continua aqui. Como vocês podem ver, a mochila não encosta nas costas dela. Então, fica esse espação. Dependendo da mochila que você colocar, vai ficar muito aparente no jogo. Então, já é outra coisa aí que perde ponto pra mim. Eu não usaria mochila alguma com ela, independente se ficar bonita. Porque isso aqui me incomoda demais. E eu sei que tem muita gente que também se incomoda com isso. Por isso que eu tô mostrando. Mas, ok. Tá aí a mochilinha do Arraia. E a mochilinha da Arlequina. Das série Icones, coloquei o Condimento de Combate do Patrick Mahomes. Achei ok. E coloquei também a Maldição do Oni, do Cypher PK. Provavelmente seja a melhor, cara. Eu achei que ficou realmente bem legal. Da Marvel, o laço da Braço Pool. E do Star Wars, o Blaster do Sif Trooper. Aí também, ok. Tem aqui o Escudo do Algos, pra quem curte. Coloquei também a Plano B do primeiro pacote da Twitch. Laço da Ursinha, não pode faltar. Tem aqui também o Escudo Negro do Cavaleiro Negro. O Brasão Carmezinho do Ronin. Achei que tem muito também aí a pegada dela. Por isso, eu coloquei pra vocês verem. Bornalda Sorana. Tem que ser no seu estilo vermelho. E é exatamente a mesma cor da pele dela. Então, ficou bem legal. Última Luz do Ruina. Achei ok. Mas, cara, os itens de fogo não encaixam tão bem assim com ela. Porque eles já são mais puxados ali pro laranja. Asas do Malcord, ok. Dá pra você usar numa boa. E essa daqui é uma das poucas que não fica bugada nas costas dela. Pelo que eu olhei ali. É pelo menos das poucas que tem cor que combine com ela, né? Porque senão tem muita opção. Catalizador do Agente Corrupto também fica aí ok. Tem aqui a Navalha Escarlate da Demi. O Escudo da Chapeuzinha Sinistra. Asas da Bruma. É uma das melhores também. Mas, olha isso aqui, cara. É uma asa, mano. Como que ela vai ficar flutuando assim, cara? Isso aqui dá uma agonia imensa, cara. Eu não consigo. Pra mim, não dá pra usar algo assim. Mas, mano, essa asa é sensacional pra elas se arrumarem. Essa daqui vai ser uma das melhores mochilas. Tem aqui também a Bolsa Escarlate. E você pode usar aí em ambos os estilos que vai ficar legal. A Bolsa Espinhosa do Lorde X tem que ser no seu estilo vermelho. Que também tem as mesmas cores. E fica bem bonitinho. A própria mochila dela aí é o Kulara. E duas mochilas em comum. Tá aqui a Presa de Fogo. E a Saiz Escarlates. Então, é isso aqui. Essas foram aí as mochilas pra combar com ela. Mano, com vermelho é sempre bem padrão. E tem até outros itens vermelhos. Aqui eu não coloquei tanta coisa. Mas são sempre itens aí bem padrão. A melhor mochila pra mim, no momento, é essa aqui do Cypher PK, cara. A maldição do Oni. Mas se um dia arrumarem aí e não tiver mais esse espação nas costas dela, as asas da Bruma é a minha favorita. De momento, eu fico aí com a do Cypher, que é muito bonita. Agora, combos com a mochilinha. Mano, como eu falei, é uma mochilinha extremamente grosseira. Mas tem skins aqui que ficam legais. Começando pela DC, o Arraia dá pra usar. Dá pra usar. Da série Lava eu coloquei a Renegada, mas serve pra qualquer uma da série Lava que vai ficar legal. A Bravura, bem bonitinha. Coloquei também aqui a Cavaleira Rubra. Até serve em outras como Cavaleiro Negro, Cavaleira Eterna e o Supremo. Só tem que ter um pouco de vermelho. A Acelerada serve também pra masculina. Coloquei aqui a As, também é uma ótima opção. A Cor de Verão serve também pra Cor Original. Garra Vermelha, dá pra usar. Fica legal aí nas costas dele. Tem aqui também o Domínio. Como eu falei, são skins ali bem nessa pegada. Skins bem grosseiras, bem pesadas ali. Não tem uma mais Inferno. Então, dá pra usar. Fica legal. Demos também tem uma pegada próxima. Coloquei aqui a Chapeuzinha Sinistra. O Atacante Vermelho. Tem aqui também o Kurohomura. Mesma coisa, mesmo tema ali. Coloquei também Operações Secretas, bem bonitinha, no estilo preto. Takara, também achei ok. Tem aqui o Xamã. É uma outra pegada de skin, mas ainda assim encaixa legal. O Cavaleiro Gamer também achei ok. Tem aqui a Desdemona. Coloquei também o Rastreador. E duas em comuns. Tá aqui a Maníaca. Ficou muito bonito. E o Raposa de Fogo também ficou muito bonito. Então, esses aqui foram os combos aí com a mochilinha oculara da Desdemona. A melhor pra mim, cara. Ainda assim, eu não usaria em nada. Mas foi a Maníaca. Achei que ficou muito bonito aí nas costas dela. Dá pra usar tranquilo. Mas eu não usaria. Enfim. É isso aqui, manos. Esses foram os combos aí com a Desdemona e todos os itens dela. Vamos lá pro lobby agora finalizar o vídeo. Prontinho, manos. Já tô aqui no lobby. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei. Cara, de início, como eu falei ali pra vocês da skin, mano. É uma skin bonita. É uma skin legal. Porém, ela não faz o meu gosto. Ela tá muito fora do meu gosto. Não é uma temática de item que eu curta. E ainda tem o ponto de ela ter chifres, cara. Chifres nessas skins me incomodam muito. Então, tá longe de eu gostar. Mas eu admito, é uma skin muito bonita. É uma skin muito legal. Pra quem curte a temática, ou até mesmo curtiu ela, vale muito a pena. Porque ela tá bonita, tá legal e tem vários detalhes. A mochila dela não gostei, eu passo total. Mas, se você comprar a skin, ela vem junto. Então, não tem muito o que fazer. Picareta. Apesar de legal e encaixar bem aí com alguns itens na mesma pegada. Eu não acho que valha muito a pena. Porque é uma picareta grande. É uma picareta com uma sensação de peso. Então, acho que tem opções melhores. Como eu mostrei ali, tem várias picaretas vermelhas que encaixam muito bem nessa temática dela. Então, na minha opinião, a picareta não vale a pena. O envelopamento. Mano, é o item que menos vale a pena. Do conjunto. Porque ele é extremamente simples. Ele é nítido. Um envelopamento incomum de 300 V-Bucks. Mas, a época que agora deu de fazer essa daí, né? De colocar um micro detalhe reativo no envelopamento. Pra poder cobrar ele mais caro. Então, não vale a pena também. Na minha opinião, cara. O único item aqui que tá legal. Que vale a pena. É a skin. Então, fora isso. Eu não recomendo. E quanto ao pacote. Já vai muito de gosto, cara. Como eu disse. Só a skin tá valendo a pena. Na minha opinião. Os outros dois itens não. Mas, caso você vá pegar a skin em qualquer um dos outros dois itens. O pacote já vai valer a pena. E eu gostei muito da tela de load que vem naquele pacote. Então, se você for pegar qualquer um dos outros dois. Aí sim, ele vai valer a pena. Se for pegar só a skin. Se você gostou só da skin. Aí não vale. Recomendo que você compre só ela. Então, é isso aqui, cara. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último. Se você for comprar a Desdemona. Ou qualquer outro item na loja. E não apoia ninguém. Considera usar meu código. Código Marcontes. Como eu sempre digo. Você dá aquele apoio imenso. Gigantesco pro canal. Você me motiva muito. Me ajuda a continuar gravando. E me deixa feliz demais. Sem gastar nada a mais por isso. Então, é isso, manos. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Tchau.